O variador Pedro falou aqui, e eu volto também, eu venho também falar que meu Deus do céu, a pessoa entra no município, ganha uma política, bem ganha com tantos votos, e depois tem um bom subsídio, tem a verba toda na mão, e depois deixa os moradores da cidade pedindo misericórdia e não está nem aí. Eu passei na Avenida Jardim do Marques e eu fui até criticada. Ali em frente a Visita Almi, tem a loja da minha dora, tem a casa de Francisco, guarda municipal, daqui do município, na prefeitura, e a casa dele não teve nem condição de entrar, não teve um problema que apontou quase a parte do pé todo, e a Avenida Jardim do Marques e a casa dele ali no condão de entrar. Aí ele me falou, vereador, olhe para ele, se vocês estão lá na câmera, ele não faz nada. Mas não é assim, não é assim, porque a nossa obrigação nós fazemos aqui, nós paramos, nós reivindicamos, nós cobramos, mas nós não vamos botar a paga de um pessoal da prefeita para ela fazer. E está deixando a desejar, os comerciantes não estão vendendo nada, porque a pessoa não pode entrar. Numa crise dessa, quando tem uma pessoa para entrar, vai comprar um objeto, não pode entrar, porque a outra é gata. E é uma coisa, veja o que a prefeita não pode fazer, ele pode mandar os seus assessores fazer aquele trabalho. Eu sei que o próprio está prejudicado, e pelo amor de Deus, senhora prefeita, cadê o que a gente não está aqui hoje para dar essa reivindicação? Eu não estou falando do meu colega, que eu respeito muito, já sou paquia-louro, já fui vereadora com ele em outros mandatos. Tem uma admiração muito grande, como se fosse até um irmão. Mas eu acho que essa reivindicação está chegando a prefeita, porque nada é abertido. Tanto faz a gente falar, fica para falar. E o morador não entende, o morador pensa que pode chegar nem fazer esse trabalho. E não pode, mas a loja de uma mora vinha, se eu pudesse, eu não tinha chegado lá, não consertava aquilo para vender a bobagem dela. Quando aparece o cliente, então, toma um absurdo. O gestor ganha a política e chega lá, só recebendo o seu subsídio, batando no bolso, não vai dar a pena. Aí, aí é o que? Vamos pedir aqui, o senhor? Aquele local amigo de João Paulo, meu Deus do céu, o que é aquilo, gente? Nós somos toqueiros também. Nós somos toqueiros também, que a Alexandra desejar. A cidade toda está ilha, não tem um cascage, não tem nada. E não é a chuva. A chuva não está impactando não, sabe por quê? Porque tem chuva e tem sol também. Não está vindo aqueles aguaceiros de proibir fazer o trabalho. A gente não vai, mas pode ser rico, aquele proibir ali, aquela bomba de ovo, mas não faz nada. Aqueles consultados, o que me manda fazer aqui? Agora, quando teve um tomilhado, lá perto de Bacana também, eu passei onde estava me encerrando, do lado do cara que tem uma casa de motor, do milhado também, quando teve uma pessoa entrar, aquela rua do Nova Brasília passei lá também, meu Deus do céu, vinha aqui, a rua, a antiga rua do cacete, está deixando a desenhar a rua, a cidade está toda destruída, toda já apaga. E nada é feito no município. Aí, meu Deus do variador, não tem culpa não, tem culpa não, tem culpa não é do variador. Que variador? Se o variador não pudesse fazer, quem é que ele está no seu nome aí? Nós já estamos aqui com a variadora Flávia, que fez com a variadora Mônica também, mas nós não podemos poder, não podemos fazer isso. Isso é obrigação da gestora. E ela ganhou para isso, ela tem que cuidar do município, sim. É a minha palavra no primeiro expediente. Muito obrigada.